Salve, salve, rapaziadinha! Sejam muito bem-vindos ao meu canal de Reacts aqui no YouTube. Quem tá falando com vocês é o Ian. E hoje eu vou reagir a um som dos meus manos de Ori Ace e Alves. Ace e Alves esses, que são os gêmeos mais lindos do cenário. Mas enfim, vamos aqui, vilões, zabos da Orochimaru e Kimimaru de Naruto. De Naruto é foda, de Naruto clássico. Simbora, sem mais. E play! Naruto. Mistura de Naruto com Jutsu. Esse Orochimaru. Alves Kimimaru. Jorginho! Que cabuloso, porra! Acha que sabe. É que você tem um do fit, verdadeiro? Não prazer em chorus. É que está subindo. Ele não sabia. É um da moça e�se adulta. É um do�imo. Falou. Põe isso mesmo. Filho do escritorado. São怎麼了. o que você não consegue esperar achei que sabia nada caso contra ele vai acabar no fundo do mar o que eu sou protagonista e aqui fiz uma cara que ficou muito foda da o cara o ultimário é muito foda isso foi pica tá bravo Mano! Como assim. Nossa, mano. Nossa, mano. Você fica de boca calada. Caramba. Você fica de boca calada. Cara. Sério mesmo, mano. Que mix master sinistra dessa música. Ô, sério mesmo, velho. Amassaram, porra. Cara, mano, ô, de fé mesmo. Esse bagulho aqui ficou nível músicas, tipo assim, ó, Marquinhos, tá ligado? Oni Rap e, porra, ficou muito foda, velho. Ó, tem muitos pontos aqui. Vocês engoliram o beat, tá ligado? Todo mundo amassou demais. Aquela referenciazinha ali ao som do Orochimaru do Marquinhos ficou muito foda. O flow do Dior nesse som ficou impecável. Mano, todos vocês quebraram de coração mesmo, mano. Que foda. Eu não esperava que ia estar tão absurdo assim, rapaziada. Ô, vocês têm sido tão avançado, tá, mano? Vocês quebraram de verdade, velho. Ô, e que nostalgia que me deu, mano. Cara, é incrível. Toda vez que eu escuto algum som de Naruto clássico, me bate uma nostalgia absurda e me dá vontade de ver tudo de novo, tá ligado? Ó, eu acho que eu já vi Naruto clássico umas três vezes, mano, inteiras, tá ligado? E, sério, eu nunca canso porque é muito bom. Mas, em relação à música, velho, eu não tenho nem o que falar. Ficou impecável. Ficou bom de verdade, mano. Esse som aqui é pra Elis, tipo, com certeza. Eu não tô nem zoando, fi. Na moral, vamos ver aqui a ficha técnica. Voz e letra, Alves Ace e Dior. Mix e Master por Ace. Ou Ace? Quebrou, tá, irmão? Que foda isso aqui. Ficou absurdo. Instrumental por VTZ, não conheço. Edit por Killer, muito foda também. E Thumb por KRT. Cara, não esperava por isso. Me surpreenderam de verdade. Enfim, rapazes, esse foi o vídeo. Espero, no fundo do meu coração, que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, que isso me ajuda demais. Deixa aqui nos comentários sugestões de outros rapos e vídeos pra eu reagir. Me segue no Insta pra dar uma moral. E é isso. Tamo junto, fecham brabo, até o próximo vídeo e falou.